e salve meu querido não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox assinatura Game Pass Live Gold e muito mais link na descrição E aí beleza aqui quem fala é o Luca trazendo para você mais um vídeo aqui no Fuso Horizon 5 e hoje a gente vai pegar essa BMW aqui M8 que chegou para gente aí lembrando que é um carro de DLC e a gente vai ver quais são os opcionais se dá para colocar nesse carro e vamos testar ele no modo campanha também lembrando que eu vou colocar as peças da BMW eu não vou colocar aerofólio do Forza dessa vez mas não a próxima vez a gente pode colocar porque esse carro aqui eu quero usar ele mais para fazer o modo campanha ou fazer as corridas particular com a galera com o mesmo carro inclusive se você quiser participar com a gente é só me pode seguir na Twitch o link tá na descrição olha só eu já baixei um designer para essa BMW o nome do designer da BMW já tá aí muito bonita essa pintura o nome já tá lá para você baixar se você quiser então beleza estamos aqui na parte de aprimoramentos eu gosto de começar logo aqui pela parte do motor cara eu vou colocar esse motor aqui o V10 porque abaixa o nível do carro e esse carro aqui mano esse carro aqui é classe A velho se for colocar esse carro umas classes mais acima eu acho que vai ficar um pouco mais difícil de você controlar tá você vai reclamar que o carro não tá segurando na curva baseado naquele vídeo que eu já trouxe para você o link tá na descrição se você é novo no canal dá uma olhada na descrição aí tem uma lista de dicas de Forza Horizon 5 para você saber qual é a classe que você deve colocar o carro esse carro aqui ele já vem com transmissão nas quatro rodas é um cupê de luxo né então carro de luxo alemão cara ele vem com tanta tecnologia que fica um pouquinho pesado não vai dar para gente colocar turbo né que senão ele vai para a classe s1 aqui na parte de aerodinâmica ele tem muitos acessórios legais tem esse aqui ó olha ele tem eu vou chamar de vincos né aquele negócio que ficou ali no para-choque então não teria necessidade de colocar esse aqui eu não entendo porque os desenvolvedores eles não dão uma certa atenção a esses detalhes né porque a gente tem dois vincos ali a gente tem esse para-choque com esse designer aerodinâmica aqui projetado para o carro novo mas aí o do Forza é o melhor né um trem assim que você não entende né mano eu vou colocar esse aqui eu não vou colocar o do Forza que eu quero manter esse design esportivo desse carro ele tem aqui o aerofólio né tem esse modelo aqui eu achei meio feio né eu achei muito compacto achei muito pequeno esse modelo aqui eu não vou colocar não eu gostei desse aqui que esse aqui é uma opção maior do que o original tá vendo original é pequeno esse aqui é um pouco maior a gente tem aqui o para-choque aqui dele né que tudo que você coloca aqui é do carro Forza piora né aumenta o peso isso aqui dá para ver que é fibra de carbono né e dá uma certa melhorada até no aspecto ali para o escapamento tem esses vincos aqui ó que é fica embaixo do carro para distribuir melhor a saída de ar né isso aqui teoricamente iria dar mais gripe para gente só que o Forza não soube calcular isso né vou colocar a gente aqui tem um capô né o capô sempre ele reduz o peso né esse aqui é um milagre né pelo menos isso Forza melhora para a gente então vou colocar esse capô aqui poderia ter mais opções né vamos deixar isso aqui a gente tem aqui essa saia lateral também que dá uma uma esportividade para o carro né deveria melhorar a questão da aerodinâmica só melhorou velocidade ali mas vamos colocar vamos agora aqui em aqui pneus e ar um composto de pneu esse carro aqui se a gente colocar esse pneu aqui ó ele vai para classe S1 e como a gente tá vendo baseado naquela lista de dicas que tá na descrição aí esse carro que já dá para ver que ele não tem aderência suficiente para classe S1 isso aqui é aderência de classe A tá agora quando eu coloco pneu de rali ele ainda fica na classe A e a gente ganha uma aderência muito boa largura de pneu dianteiro não tem necessidade largura de pneu traseiro a gente pode colocar no máximo porque a gente vai ganhar mais um pouco de aderência estilo de ar eu vou manter original tamanho do ar também eu vou manter original largura de pista a gente pode aumentar aqui a traseira né se der a gente aumenta a dianteira vamos aumentar logo a dianteira também isso aqui ajuda na aderência conjunto de transmissão eu não vou mexer na embreagem ainda a transmissão vou colocar a transmissão de corrida linha de transmissão eu vou colocar de corrida para a gente reduzir aqui de 13 kg diferencial vou colocar o de corrida também plataforma e controle ele já vem com freio de corrida suspensão vou colocar de corrida mais estabilizador eu vou colocar na dianteira e traseira para a gente melhorar a manobra reforço no chassi não vou colocar porque ele já é um pouquinho pesado redução de peso dá para a gente colocar esse primeiro estágio aqui aqui na parte do motor eu só vou colocar o escapamento beleza estamos aqui no mapa deixa eu ver uma corrida que eu acho que eu não corri aqui nessa aqui não ó vamos testar esse carro aqui nessa corrida vamos lá vamos entrar aqui deixa eu ver aqui no rivais aqui para a gente ver o real desempenho do carro deixa eu apertar o y aqui para gente ver se nós temos deixa eu ver aqui cara se eu consigo pegar meu time aqui eu tenho um tempo aqui né aqui ó vamos lá vamos lá eu tenho um tempo aqui de um rx8 vamos tentar bater esse tempo dele aqui bora olha olha o rx8 ele é bom cara esse rx8 aí eu faço esses carros mais para brincar com a galera depois eu vou mostrar a configuração de tonagem desse carro aqui ele está mais para velocidade mas ele como ele é pesado né ele demora um pouco para começar a acelerar mas é um carrinho aí bacana para você brincar ele vai na gameplay e tal se ele tá andando bem aqui na gameplay é de boa velho coloquei ele com sete marchas depois eu quero ver se dá para a gente ver se ele consegue chegar na casa dos 300 aumentei a aceleração do carro não vai ser um cartão e drive né eu até deixei a barra estabilizadora dele investida para a gente ter o máximo de aderência na parte traseira do carro lembrando que eu vou deixar a tonagem compartilhada todos os carros que eu trago eu vi que tem alguns jogadores que não gostam de fazer configuração de tonagem e vai até um seguidor do canal falando que a gente precisa fazer faculdade para saber jogar o jogo mas não precisa não tem a galera que é novata né chega no jogo fica meio com medo né mesmo não sei se posso dizer isso né fica um pouco chateado né porque o jogo ele ele pede para você fazer essas coisas de configuração de tonagem às vezes o cara só quer vir aqui para dar um rolê né eu acho que uma das características que fazem o cruza manter esse nível que ele tem de sucesso no mercado né primeiro lugar essa questão de você tem que configurar o carro fazer o acerto tudo certinho para levar ele para as corridas só que uma coisa que eu fico meio chateado no jogo é que por exemplo você tem aqui um aerofólio top você tem um para-choque top mas você é obrigado a utilizar o do Forza ao bug ó demorando para carregar as informações dos rivais pelo menos daquele carro ali ele ganhou né é um carro que dá para você levar para a campanha vamos ver mais uma cara essa pista aqui tem um tempo do Golf R né aqui vai complicar porque esse carro aqui é pesado vamos lá vamos entrar aqui rivaizinho aqui tem um Golf R aqui velho que nem um A de TT conseguiu bater mas esse carro tem reta né vamos ver se ele consegue ganhar tempo na reta cara essa aqui vai ser ou ganhar do Golfão mano se esse carro eu vou fazer o possível velho mas a arrancada do é antigo que é antigo aí da Live Nossa aí lá no começo a gente fez do Golfão projeto Golf R é bravíssimo vamos ver se ele esse tempo desse golfe aí erra né alguma volta que a gente consegue é para a gente conseguir aproveitar né no caso ó na reta esse carro começa a buscar o Golfão em e depois ela vai aceleração do golfeira né esse aqui é AWD também esse carro que é bom de curva de alta né tô acostumado com a classe S1 você pega a classe A né agora o Golfão tá grudado pai na hora que eu tô nessa pegada assim parece que a overclock é ativa eu fico caladão na live é desse jeito eu tomo overclock é todo dia só tomo duas doses de manhã aí pronto porque aí não dura muito tempo né você toma duas doses de manhã dura 15 dias mas em compensação comparado com o energético né é muito muito melhor se for comprar compra com meu link hein o meu cupom quer dizer tá comprando com o cupom dos outros aí né o que é isso a gostei do design gostei do design vamos fazer essa corrida aqui eu espero que o vídeo não fique muito grande senão eu tô lascado Bora entrar aqui velho nessa pista que eu acho que aqui tem aquele Audi RS4 né eu já vou te mostrar a tonagem aqui se você quiser copiar se não quiser a tonagem vai tá tá compartilhada tá eu fiz uma escala de marcha para ter o máximo de aceleração possível classe A esse carro aqui mais de 300 km não precisa tá cambagem caster padrãozão barra estabilizadora deixei parecido com carro tração traseira do jeito que eu gosto de fazer não os RWD porque esse carro sai de traseira um carro pesado só que eu coloquei uma barra estabilizadora mais rígida para segurar esse peso mesmo assim você viu que ele tá virando bem molas né eu deixei o mínimo possível achei o carro um pouco durão então deixei mais flexível a altura do carro lá em cima amortestimento bem padrãozinho né baseado no peso do carro aerodinâmica né esse carro aqui tem um monte de kit aerodinâmica e é incrível a gente não poder mexer na aerodinâmica do carro né freio naquele equilíbrio padrão pressão de freio aumentei um pouquinho porque eu vi que o freio desse carro tá difícil né tá complicado carro pesado aumenta um pouquinho a pressão diferencial o padrão terminou a configuração clique em gerenciamento de configuração salvar clica aqui eu coloquei com esse nome aqui para indicar que o carro está sem aerofoil sem para-choque do Forza galera usa muito esse nome aqui porque a galera não gosta desse aerofoil do Forza quando você clica em salvar já pergunta se você quer compartilhar aí já compartilhou essa última aqui eu vou fazer um esquema aqui que eu até recomendo para quem quiser treinar troca de marcha só escutando o barulho do carro chegando até o limite de rotação isso é muito bom é outro desafio aí para você achei estranho o Audi arrancada dele não foi boa não bom que na próxima a gente traz o próximo carro né para gente tentar bater o tempo dessa BMW aqui naquela a última pista que eu corri cara achei que não ia dar não achei que não ia dar bora 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 opa não precisava frear ali perdi tempo não estou utilizando mais trava no freio tá mano lembrando ó se você velho é gosta de consumir energético mano faz as contas aí ver quanto quanto que você gasta por mês com energético velho se você fizer as contas aí principalmente quem gosta de energético para estudar tal galera que faz sacudade aí ou então para focar no turda né no jogo é antigo das lives eles sabem que eu sempre gostava de comprar energético para 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 treinar para fazer live tal para ir para academia hoje eu não consumo mais energético eu vou colocar um produto e chegou no mercado aí caiu na graça da galera game da galera que faz sacudade então velho é um produto que vai ser muito mais barato para você lá tá vendendo agora um sachê também né vou ver se eu consigo pegar para mim e mostrar para você que é a mesma coisa né só que ele vem no saquinho que dá para você levar para qualquer lugar às vezes você sai para um lugar aí vai ficar o dia inteiro lá e às vezes você quer um gás né que nem eu fui uma vez no no evento da stock car é que o toni canal me chamou mano eu cheguei lá dei uma vontade de tomar um café velho e eu não queria tomar energético e tal e você leva um sachezinho desse só para você ter ideia ele se você fazer as contas sair a quatro reais um sachezinho no lugar de você comprar aí um energético de dez reais que para você ter o mesmo benefício da overclock você teria que tomar uns três energéticos aí dá uma batedeira danada e a overclock é um produto natural mano a bm surpreendeu né conseguiu bater o tempo de um rx8 de um golfão o áudio foi fácil né parece que aquele tempo eu não consegui fazer melhor mas depois eu vou trazer os próximos carros para a gente tentar bater o tempo dessa bm aqui de outros modelos também se não o vídeo vai ficar muito grande né se você colocar aerofólio do fosso carro vai ter mais manobra então fica a seu critério aí o meu foco é trazer a maior originalidade possível deixa nos comentários que que você achou beleza tamo junto e até o próximo vídeo